Eu quero começar trazendo um pouco, você falou essa sua experiência, 17 anos já aqui no mercado, mas é claro que mercado financeiro, o setor econômico, eu acho que esse é um setor muito característico por ter sempre, principalmente nos cargos de gestão, homens. Esse peso ainda é muito maior, não só na economia, mas é um dos setores que pesa muito mais isso. Quais são as principais barreiras, Paula, que impedem as mulheres de se envolverem no mercado financeiro e como poder superá-las? Eu acho que você é melhor do que ninguém, 17 anos no mercado, eu tenho certeza que você já enfrentou muita coisa. Então qual é a tua análise disso? É um setor majoritariamente masculino, desde a minha graduação. Quando eu estudei economia já tinham muito poucas mulheres na minha sala e aí no começo eu fui trabalhar em empresa, eu não consegui uma oportunidade direta no mercado financeiro, eu trabalhei em relações com investidores, uma construtora, que já era um ambiente muito machista. Construtora, homem, engenheiro, obra, né? Então vocês já podem imaginar como é que a coisa evoluía. E aí eu fui para o mercado financeiro, achei que ia ser um pouco mais suave, eu achei até o mercado financeiro menos machista, mas mais agressivo, né? E aí acho que é um pouco da dinâmica do negócio, né? Habilidades que eu precisei desenvolver em mim, eu era uma criança tímida, delicadinha, introspectiva, aí eu precisei aprender a falar grosso. Porque eu vi que eu não me fazia escutar dentro daquele ambiente. E eu venho de uma família, assim, que sempre estimulou muito as ideias, as opiniões, né? O meu pai sempre me desafiou muito do tipo, assim, você não precisa concordar comigo, mas você precisa ter uma opinião que tenha profundidade, né? Então eu vi que aquele era um mercado em que se pagavam muito por ideias. E como eu tinha essa capacidade analítica, às vezes eu ia lá e queria falar alguma coisa, às vezes alguém me cortava e eu subia um pouquinho o tom. Falei, não, eu quero falar isso porque o que eu vou falar aqui é importante e ia até o final. E aí eu fui vendo que eu fui ganhando um pouco meu espaço, né? Eu trabalhei num grande banco americano. Lá era um time de mais ou menos umas 30 pessoas, dos quais, na área de pesquisa, eu era a única mulher que era a rede de um setor, quando eu cobria o setor imobiliário lá. E eu vi muita piadinha, assim, sabe? Ah, ela tá nessa posição, porque eu era mais nova que meus pares. Eu acho que eu não tinha 30 anos ainda nessa época, eu tava 29 pra 30. Os meus pares, que eram o resto de outros setores, eram homens que tinham entre 40 e 50 anos. Então eu era a única mulher e eu era muito jovem também. E aí alguns deles falavam, não, ela tá aqui porque ela é protegidinha do chefe, aconteceu alguma coisa, faziam insinuações. E eu tentei não dar bola pra isso, eu seguia, eu era muito discreta, fazia o meu trabalho, falava, vou ter que talvez trabalhar um pouco mais pra ganhar meu espaço. E felizmente o negócio evoluiu bem. De lá pra cá, né, hoje eu sou sócia de uma gestora de ações, né, nós somos quatro sócios, três homens, só eu de mulher, continuo sendo minoria. Mas já num ambiente super amistoso, assim, né, eu não sei se nesses grandes bancos a cultura evoluiu, né, eu imagino que sim, né, a presença das mulheres vem aumentando, elas estão, assim, mais empoderadas ali, mais seguras de si, mas realmente, Débora, ainda é um ambiente, assim, majoritariamente masculino.